Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Hoje eu trago aqui um Atari 2600S que possui os controles embutidos e ele está muito bonito, está bem limpo por fora, os controles lacrado pelo menos, um deles, o outro não, já tem o AVMOD, então é um console que já foi aberto, fonte interna, beleza, vamos olhar aqui por baixo, só que não tem etiqueta, tem aqui o lacre da loja que eu comprei e, né, 110, está setada aqui a minha, a região da minha cidade que é 110 também, então é muito importante verificar quando tem fonte interna e não é bivolt automática, ficar esperto nisso aqui porque queima bastante o console, beleza? É, ele me chamou a atenção o seguinte galera, porque ó, já tem o AVMOD, tá? Eu, quando eu fui testar na TV, eu vou até ligar aqui ó, e vou mostrar pra vocês qual que é o BO dele, ele tem um BOzinho, está funcionando, porém, tem um BOzinho aí que a gente tem que verificar, tá aqui o cabinho da fonte, o cabinho está bem mole, achei legal e parece ser original, mas, é, não sei, mas ele está bem, bem, bem bacaninho, tá, vou colocar aqui a minha fonte, minha fonte não, meu cartucho padrão de teste aqui, o Polyposition, e vou ligar aqui ó, quero mostrar pra vocês, ó, vou até gravar um vídeo aqui ó, Olha aqui galera, como é que tá, esse console aqui ó, ele está preto e branco, o problema é que esse console não tem aquela chavinha preto e branco, então, imagino que foi feita uma modificação nele e não trocaram o cristal, né, mas a gente vai ver agora, juntos, vamos ver juntos agora, quando a gente abrir o console ali, beleza? Beleza? Deixa eu só tirar mais uma fotinha aqui, só pra depois mostrar certinho, beleza? Agora que vocês já viram o problema dele, deixa eu desplogar aqui, vamos tirar aqui da tomada também, pra gente não tomar nem o choque, e vamos abrir esse carinha aqui pra ver o que ele tem, né galera? Aqui o único detalhe é que esses controle embutido dificulta um pouco aqui o nosso manuseio, ó, vou deslacrar o bicho aqui ó, vou deslacrar, não tem jeito, nós vamos ter que mexer nesse cara aqui Vamos ver Só peraí, só deixa eu ver uma coisa, eu esqueci, deixa eu ver aqui no vídeo que eu gravei aqui ó, pra ver se ele aparece Eu acabei esquecendo de vir ali, pra ver se tem NTSC ou PAU-M Peraí galera, deixa eu só dar um play aqui ó Ó, ele tem, ele tá Deixa eu dar uma pausa aqui Ó, deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu Não pode ser executado o parque, ah tá Não consigo verificar aqui se ele tava em NTSC ou PAU-M, mas Quando eu for editar esse vídeo eu coloco na legenda pra vocês aí O detalhe é que ele tá com a imagem preto e branco, então a gente vai A gente vai verificar aqui o que foi feito nesse AVMOD O que foi feito e equivocado Pra que ele esteja apresentando esse tipo de imagem Atalho 2600S, esse aqui O último O último Atalho 2600S fabricado no Brasil No Brasil e eu arrisco a dizer que no mundo também Porque o Brasil foi um dos últimos aí A deixar de fabricar ele, né Assim, olha esse parafuso aqui, deu uma roscada boa Isso sem contar os modelos Júnior, tá O modelo Júnior parece que veio um pouquinho depois aí Não sei o certo aí a cronologia Mas o Júnior é um pouco mais recente Olha, ele soltou até essa moldura de cima aqui, ó Vamos ver qual que é o BO Cadê os parafusos? Os parafusos não caem aqui Caiu mais dois aqui Tô com o cabeção na frente aí, né Tem um aqui da frente que ficou um avascadinho, mas Lembrando, para abrir o console desse modelo aqui na frente, tá Levanta aqui na frente, ó Já caiu outro parafusos, ó E daí você consegue abrir, ó Já que essa moldura Essa moldura saiu aqui, ó Por aí eu tenho o botão de liga e desliga Vou ter que tirar aqui antes, ó Consegui tirar aqui Essa moldura de liga e desliga Olha o enrosco que tá aqui, galera Ele tinha enroscado aqui no fio do controle Que doideira Olha como tá sujo aqui, hein Vamos ter que dar uma limpa Aqui tá limpo, mas aqui dentro tá uma bagunça Ó, ó a cagada aqui, ó Eu não sei o que que é Galera, olha a zona Os caras colocaram um trimmer E junto com Junto com Um cristal aqui, ó Vamos desligar aqui Vamos tirar os controles Esse que é o problema, né O pessoal faz Faz as manutenção aí De qualquer jeito Ainda bem que caiu na nossa mão aqui Pra gente dar uma olhada Deixa eu tirar aqui o Desfazer os cabos aqui, ó Ele até que tá bem feitinho aqui por dentro Os cabos tudo organizados e tal Porém Temos Alguns equívocos aqui no avemote Deixa eu ver se eu já consigo soltar aqui, ó Ele tá com o fiozinho do avemote preso aqui, ó Mas eu vou Eu vou cortar esse cabo aqui Porque eu não vou Eu vou utilizar esse cabo, tá Porém Eu vou refazer essa parte interna aqui, ó Beleza? Então Tudo essa tranqueirada aqui Nós vamos Por pro lado aqui Vamos nos atentar A placa Vai pra lá Vamos nos atentar A placa Vamos ver o que foi feito Ó O avemote aqui, ó É um avemote Parecido É parecido não, né É um avemote muito simples Ele Ele não é nem daquele modelo mais simples Que foi divulgado aí Que é do Do Vitor Truco lá, tá Aquele do Vitor Truco É o avemote que eu uso na minha plaquinha aqui, ó Pra Atari Clone Que é esse aqui, ó Que tem o tripote aqui Que a gente pode regular o brilho Tá Esse aqui na verdade é uma mescla Do avemote que o Vitor Truco desenvolveu Junto com o Com o do Arnaldo lá do Mundo 4K Né Ele também desenvolveu um avemote Que é esse outro modelo aqui Que é a Patari Que esse aqui fica com a imagem O brilho automático, tá Então eu tenho as duas plaquinhas Por isso que eu falo O pessoal fala assim Ah Quando que você vai botar pra vender a plaquinha e tal Eu não vendo porque o projeto não é meu, galera A única coisa que é minha aqui, ó É o arranjo da placa Esse desenho que eu fiz aqui É um modo, inclusive, artesanal, né Não é nenhuma Uma placa feita Tá vendo aqui embaixo Aqui as ligações É tudo feito de uma maneira artesanal Porém, pra mim Serve aqui Nas minhas manutenções Aqui o avemote que foi feito Ele coloca aqui um trimpote Direto na saída do vídeo Aqui Direto na saída de vídeo E o áudio ele pega Do capacitor aqui Do meio da placa Que vem do tia, né Vem pra cá Porém, quando ele tá ligado aqui Gera muita interferência na imagem Por isso que a gente pega O áudio direto do tia Não passa por um circuito da placa E pega aqui Então esse aqui é um avemote mais arcaico E o cristal que nós temos aqui Deixa eu ver qual que é a frequência dele aqui Porque ele tá com um trimer aqui, ó Tá vendo esse verde aqui, ó Ele é um trimer É como se fosse uma regulagenzinha Isso aqui não se faz dessa forma Esse daqui é o 573545 É, é o cristal LTSC Porém, com essa regulagenzinha aqui, ó Dependendo Da tensão que tá dando aqui Ele desregula Então não é assim que se faz, tá Já foi removida aqui a plaquinha de pau M Tá, então foi removida Deveria ter colocado só o trimpote Só o trimpote não Só o cristal sem o trimer Aí ele funcionaria de uma maneira mais Mais correta, tá O capacitor já é um capacitor Parece que mais novo Porém, ele tá com uma cola aqui, ó Que essa cola aqui Tá vendo que essa cola aqui Ela tá na mesma tonalidade dessa Então eu imagino que esse Capacitor é de fábrica ainda, tá galera Capacitor de fábrica E Deixa eu ver aqui Aqui foi levantado o resistor Que é justamente a saída do A saída do áudio E esse capacitor aqui Foi colocado pra o filtro de áudio Que deve ser o capacitor de 1 micro Deixa eu ver aqui Não, é o de 2,2 Já é um capacitor que a gente usa Nas plaquinhas mais atuais Deixa eu pôr pra cá aqui Esse capacitor aqui Também parece ter sido trocado Mas eu não tenho Eu não tenho certeza O TIA já é o KSC-131 Já é o último modelo que saiu Né, então Tá condizente aqui Não foi trocado nada E por baixo Além da plaquinha Além do Do modo RF Que foi removido E da plaquinha Do pau M Mais nada foi mexido Parece que o regulador aqui Acho que foi trocado também Viu Foi trocado Ou pelo menos foi mexido Porque as soldas aqui Estão um pouco estranhas Né Bem, bem Bem diferente mesmo Uma outra coisa, galera Que esses dias Eu fiz uma manutenção Num Atari 2600S E esqueci de falar Que é dessa chavinha Liga e desliga aqui Que a gente fala Que é uma chave suicida Mas na verdade Nesse modelo aqui Já não é E ele também Tem uma diferença Porque esse aqui A placa aqui Ela foi modificada Pra receber corrente alternada Então O A Pra transformar Pra descer Tipo positivo e negativo Não tá aqui no transformador E sim na placa Aqui, ó Tá vendo Essa capinha preta aqui É pra proteger os diodos Retificadores Né Aqui faz a retificação Da Da tensão Pra ela virar alternada Pra Contínua Por isso que ela tem Essa proteção aqui Pra você não enfiar o dedão Aqui e tomar um choque Né Ou ele não Desbarra em algum outro Componente aqui, ó Né No mais Beleza Tem até um serial Aqui, ó Tudo Da placa Aqui Esse botão aqui A gente saca fora Né Tá tudo certo Um pouquinho de sujeira Aqui A gente vai passar Um algo aqui Os botões Aqui Depois nós vamos Esse Esse Eles estão meio estranhos Acho que eu vou trocar Esses dois aqui Pra não ter problema, tá? Deixa eu dar uma olhada Aqui Aqui no slot Os do atalho São bons Que eles têm Essa proteção De poeira Da dacta Todos os outros clones Não tem O slot aqui Depois eu vou dar uma olhada Ver se ele tá Tá limpinho Aparentemente Parece que tá, viu? Dá pra ver Dá pra ver ali Os terminais brilhando Mas eu vou fazer Alguns testes Então é o seguinte Eu acho que aqui O cristal aqui Dá até pra gente Aproveitar o mesmo Porque ele é Um cristal NTSC Tá beleza? Então aqui O único chip Soquetado É o TIA Nós vamos tirar Ele da placa Os outros dois Vão ter que Dessoldar ainda Vamos trocar Os soquetes Do TIA aqui Colocar soquetes Novos Dos dois chips E fazer o AVMOD Com o nosso padrão Aqui Vai ser essa plaquinha Aqui Que é o do Atari Original Essa plaquinha Vai ficar aqui No lugar Do módulo RF Né? E vamos fazer Tudo Vou dar uma limpada Aqui na carcaça interna Também Na parte de baixo Principalmente Que tá bem sujo E os controles Se eu não me engano Os dois estão funcionando Porém um deles Tá com o botão Mais ou menos Acho que é esse aqui Esse aqui tá bem bacana Esse aqui tá mais ou menos Eu vou dar uma revisadinha Neles Então depois Vou tirando umas fotos Dos procedimentos E no final Como vocês já estão acostumados A gente volta Pra testar esse cara Lá na televisão Beleza? Bem Tá aí a placa Do nosso Atari 2600S Né? Uma placa Bastante diferente Das tradicionais Da Atari Da Polivox Essa aí Tá aí O número da PCI A revisão C Já, né? E também tem o número de série Porém não tem na carcaça Só ficou Aí na placa mesmo Aí a ligação do cristal Como é que tava Tinha um trimmer ali Eu achei bem estranho E o AVMOD De uma maneira Mais antiga Porém com o áudio Pegando muito A interferência da placa A placa tá muito bonita Não tem muito mexida Assim Ela tá de boa Tá? Então depois Que a gente tira Todos os componentes Que nós vamos Substituir ou Eliminar Ela fica daquele jeito Tá aí os componentes Alguns vão voltar Outros vão pôr o lixo E a gente dá uma Uma limpeza No caso aqui Eu vou usar só álcool isopropílico Porque ela não está Muito suja Então é só pra tirar ali Os resíduos Da desoldagem E ela fica dessa forma aí Bem limpinha Pronta pra gente fazer As montagens Porém eu tinha esquecido Tirar essas duas Teclas táteis Então Já aproveitei Já tirei elas também Porque a gente vai Colocar tudo novo Beleza? Então mostrando aí Como é que ficou O fundo da placa Nenhuma ilha Nenhuma trilha Foi danificada No processo Ela ficou bem limpa Vocês podem ver aí Parece que saiu Da fábrica agora E aí as peças Que a gente vai usar ali Além dos componentes Tem ali a plaquinha Do AVMOD Já tudo posicionado No lugar Ali No detalhe Ali a plaquinha do AVMOD Fica exatamente Do lugar ali Do módulo RF E agora A gente vai dar um trato Aí na carcaça Tem bastante sujeira E tal Pode ver Tá um pouco encalacrado Porém eu não vou lavar Essa carcaça Eu vou limpar Com álcool Beleza galera? Então pra fazer Essa limpeza Não tem Não tem outra forma Você tem que tirar Aquele miolo ali Da fonte Depois você limpa Fica dessa forma Tudo limpinho Aí você monta De novo Coloca ali A fonte Os cavos E tal Coloca a plaquinha Já montada Aí ó Perfeito Com os controles Ali tudo certinho Aí no detalhe De novo Aí a ligação Do cabo AVMOD Na placa Esse aí O cabo ficou embutido Tá galera? E agora nós vamos testar Lá na TV Como é que ficou Fala galera? Fala galera Voltando aqui Com o nosso Atari 2600S Aquele que tem os controles Embutidos Aqui ó E estão funcionando Perfeitamente O console foi todo Revisado Era o console Que estava funcionando Porém estava com aquele Defeito lá da imagem Pronto e branco Né? Quando a gente abriu Vocês viram aí Encontramos algumas Surpresas O modo de haver De uma forma muito É Como é que eu posso dizer Assim Um pouco desorganizada Né? É um O modo de haver Um pouco mais antigo Né? E também Estava feito Da maneira errada Ali o cristal Estava ligado De uma maneira errada No começo lá Eu falei que eu ia manter O cristal Porque era um cristal NTSC Mas ele estava Com umas marcas De oxidação Lá Eu resolvi trocar Então coloquei Um novinho em folha Agora ele está funcionando Perfeitamente Inclusive Vocês vão ver A qualidade Da imagem Desse videogame Tá galera? Deixa eu ligar ele aqui Já está no No kart Aqui a gente pode Escolher todos Os jogos Que a gente quiser Eu vou começar Mostrando aqueles Dois jogos Que eu uso Para calibrar A cor Eu vou aqui O primeiro Aqui é o Polyposition A gente vai aqui No P Cadê o Poly Aqui ó Polyposition Pode ver ali O vermelho Bem vermelho Azul Bem azul Deixa ele Mudar a tela Aqui ó A gente vai mostrar O zebrado ali Vermelho e branco Lá no fundo O céu azul A montanha Mais ao fundo Verde E a da frente Marrom Nesse jogo Nesse jogo é assim Que tem que ficar Beleza Então agora a gente Liga e desliga E vai para o Air Riders Vamos aqui ó O A Peraí que passou Aqui ó Air Riders Beleza Entrou nesse jogo Tem que ficar Dessa maneira A pista cinza Céu azul Um azul um pouco Mais claro Tem a grama Ali nas laterais E o painel Do avião É esse marronzinho Então esses dois jogos Ficando desta forma O videogame Está calibrado Para qualquer outro jogo Beleza Deixa eu colocar agora Um jogo Para jogar de dois Para a gente testar Os dois controles Então deixa eu ver aqui Tem um que é muito bom Para fugir um pouco Do Frostbite Eu vou colocar aqui O SeaQuest O SeaQuest Que também é muito parecido Olha o som O som ficou bom Deixa eu até baixar Um pouquinho aqui Porque Eu estou gravando Meio tarde da noite Vou colocar aqui Um Para dois aqui E pimba Aqui ó Beleza Funcionando perfeitamente Para todas as direções Aqui o tiro também Cadê os caras Agora eu vou mudar Aqui o botão De dificult Para vocês verem A cadência do tiro Olha como ele fica Mais devagar Está vendo Está vendo Essa é Nesse caso aqui É o que o dificult Na outra posição Ocasiona Quer ver Fica olhando aqui O tiro Vou mudar aqui De novo Olha lá Ele acelera Eita Opa Consegui encher Eu vou morrer Agora para a gente Testar o outro Player Beleza Deixa eu não se amarrar Muito num jogo Só Aqui ó Vamos pegar aqui O outro controle Aí ó Funcionando Perfeitamente Também Todas as direções Esse jogo aqui Se o controle Tiver meia boca Galera Tiver com alguma posição Que não esteja Indo direito Ou o botão Meio falhado Você já Identifica na hora Porque ele é muito dinâmico Você precisa ir em todas as direções E atirar também Se tiver alguma coisa Meio ruim aqui Você já se bate E aqui está funcionando Perfeitamente Eu vou mudar aqui De novo O dificult Agora do Player 2 Para vocês verem também Que funciona Da mesma forma O tiro ele fica Mais longo Entre um e outro Então dá para ver Que as chaves de dificult Funcionam perfeitamente Eu vou ligar aqui agora Olha lá Ele já Ele já aumenta Acho que eu mudei A modelo do Player 1 Olha lá Agora sim Beleza? Então agora eu vou colocar Num outro jogo Para a gente curtir Eu quero mostrar para vocês Um jogo muito difícil De achar Ele cartucho O cartucho dele mesmo Se você achar É um preço absurdo Porém Aqui nós temos a facilidade Do cartão SD A gente pode colocar Toda a biblioteca Aqui Que é esse jogo Que eu quero saber Quem jogou na época É um jogo difícil Aqui O jogo do Snoop Quem jogou O jogo do Snoop Na época Eu joguei Mas eu não tinha Esse cartucho Naquela época Já era difícil de achar Hoje então É uma raridade Vamos jogar aqui Esse aqui Snoop O barão vermelho Então qual que é Você está na casinha Dele aqui Você precisa derrubar O avião do barão vermelho Só cuidado Que ele atira em você também E a hora que você atira nele Ele vira um negocinho Para você pegar ali Ai caramba Fugiu Olha lá Tem uma hora Tem hora que ele não te ataca E quando ele está lá em cima Nas nuvens Você não consegue acertar ele Olha E quando você derruba ele Você carimba ali Embaixo um aviãozinho Que você abateu Estilo barão vermelho Lembra O barão vermelho Ele tinha o aviãozinho Da segunda guerra lá Todos os aviões Que ele derrubava Ele fazia uma marca Na fuselagem do avião Não tem limite de tiro Não tem limite de combustível É só você Não ser atingido Olha Está vendo Que esse aqui está atirando Tem vezes que ele não atira muito O bom é você pegar ele por trás Aqui O que deve ser Está vendo Quando ele fica lá em cima Você não consegue acertar Tem que esperar ele fazer a manobra Olha lá Acertei dois Olha lá Está vindo Olha Me acertou ali Não sei como é que eu não caí Está vendo que ele derruba Os negocinhos Olha lá Me acertou Perdi uma vida Caramba Ele me acertou várias vezes Eu não sei qual é o limite Que ele precisa me acertar Para eu cair Ainda não descobri isso Olha lá Três Derrubei três Já Se eu não me engano Acho que quando derruba quatro Passa de fase Aí caramba Ele já me acertou Eita Me derrubou Está três a dois Eu acho que quem derruba quatro vezes Ganha Porque eu saio com quatro vidas É um duelo Entre nós dois Olha lá Acertei ele Só que ele Olha lá Caiu Pronto Derrubei quatro Olha lá Viu Daí você meio que Passa de fase Vai para uma segunda etapa Vamos ver o que acontece Beleza E agora? Para onde que vai? Agora começa de novo E agora? E agora? Olha só Ele tentando me acertar Esse 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 Porqueira Aí Peguei ele lá por trás Está vendo? Você muda Aí acertei mais um pouco Caramba Agora ele me acertou também Aí acertei ele uma vez Só que agora Eu só tenho duas vidas E agora? Boa, vamos mais, vamos mais, desce aqui cara Olha, virou um hambúrguer, perdi o hambúrguer Olha, ele faz umas manobras evasivas Ah, ele me acertou Caramba, uma vida, última vida, será que é a última, será que tem a vida a zero? Ah, acertei você, vamos lá, falta uma Será que é quatro nessa também? Ah, puta aí, não consegui pegar o que ele se transformou Ele se transforma em uma espécie de comida, né? Às vezes é um sorvetinho, olha lá, viu? Às vezes é um hambúrguer Agora ele tá atirando também, aê, derrubei de novo, olha lá Vamos ver se passamos Aê Boa, galera Olha lá, ele vai marcando ali, olha Só que eu não ganhei vida ainda, como é que será que ganha vida? Aqui tá, só tô com uma ali, né? Vamos lá, vamos continuar Haha, foi Aí, 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 acertou o tiro ali, hein? Aí, caiu mais um Vamos lá Vamos pro outro lado Aí, você, cara, tá fugindo de mim? Olha lá, ó Ai, ele acertou e eu acertei também, mas Consegui sobreviver Olha lá Cara, esse jogo aqui é legal, hein? Gostei Um joguinho diferente aí pra você Aí, agora ele me acertou um monte, hein? Não sei como é que eu não caí Haha, acertei você, cara Boa Aí, aí, mais uma vez Aí, estamos resistindo com a nossa última vida, hein? Até onde será que vai isso? Vamos de novo Olha só, esse aqui tá meio doidão, hein? Não sei se vai de medo Eu não sei se vai ali, jogou um ossinho ali, ó Não sei se vai ficando mais difícil Eu não consigo identificar, assim Eles começam a fazer umas manovas mais doidas aqui, né? Você não acerta o cara Olha Aê Caiu Legal que o barulhinho do avião é igual ao do Air Riders É o mesmo Ganhei essa disputa Vamos ver Tem mais, tem mais, tem mais Tô resistindo aqui com a minha última vida aqui Vamos ver até onde vai O esquema é pegar ele por trás Aqui, ó Que daí ele não acerta você, né? Vamos lá Olha lá Ele se transformou num bagulho, né? Ai, caramba Ah, me acertou Será que tem vida a zero? Tem vida a zero Vamos lá, vamos lá Ainda há esperança Ai, ai Mais quatro Até onde vai isso aí, cara? Será que tem que encher toda essa tela aí, mano? Três mil E nada de vida Será que tem que fazer uns cinco mil pra ganhar uma vida? Mas acho que eu não consigo chegar até lá Agora eu tô pegando a manha do jogo aqui Olha, parece um copo de alguma coisa, né? Olha Peguei Perdi de pegar o negócio Eu acho que talvez Acho que algum Em algum momento ele deve virar uma vida Vem cá Ó, peguei Eu peguei o hambúrguer Ai, caramba De frente não, cara Aê Ó Ó Perdi Ó, aqui eu não consigo acertar ele É Desceu já era, negão Boa Caiu Mais um, mais um Acertei Boa, galera Tamo aí, tamo sobrevivendo Quando será que vem uma vida nova, hein? Olha, vale cem pila cada aviãozinho Olha, ganhei um hambúrguer ali, ó Opa Agora eu vi vantagem, hein? Será que valia uma vida, não? Não Não valeu porra nenhuma Olha o sorvete Putz, eu acertei Eu atirei no sorvete E nem perdi Ah, esse eu peguei de jeito agora, hein? Boa Isso aí, ó Tem que fazer a manobra e ficar por trás dele Ó, peguei um negocinho ali Ai Nossa, ele me acertou várias vezes Ó, o ossinho Consegui Cai muito rápido Ó, tô conseguindo acertar mais fácil agora Vamos ver se a gente consegue chegar nos 5 mil, pelo menos Pra ver se ganha uma vida Tá fugindo, ó Ah, me acertou Agora que eu ia matar ele mais uma vez, ó Opa, mas passei ali, ó Será que acabou o jogo ou não? Ele considerou ali É, acho que agora acabou Agora acabou, galera Fim da linha Bem Então eu vou ficando por aqui, ó Tá aqui o nosso Atari 2600S Revisadinho Com a Vmode de novo Funcionando perfeitamente Os dois controles Tudo originalzinho Muito bonito Imagem perfeita, tá, galera? Eu vou disponibilizar esse Atari pra vocês Em alguns dias aí vai estar nos nossos canais aí de Marketplace Quem tiver interesse Dá uma olhada lá Ou Ou comenta aí, né? Quem sabe ainda esteja disponível Olha que legal Tá tocando uma musiquinha de fundo aí Beleza? Então eu quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui E pedir Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa o seu comentário Seu comentário é muito importante pra gente E também deixa o seu like, né? O seu like também vale pontos aí no YouTube pra nós Beleza? E aproveita também pra ativar o sininho Assim você é notificado quando o vídeo novo aparece aqui no canal Beleza, galera? Valeu Muito obrigado pela companhia E até a próxima